Lima e o ex-prefeito Romero Rodrigues. Como é que a bancada está vendo e se posicionando? Eu li essa semana, um colega seu escreveu um artigo sobre a bancada do silêncio, né? A bancada do silêncio, a bancada que se cala na Câmara em defesa, é um ou dois, lá fazendo a defesa da gestão, os demais só querem aparecer em fotografia com o prefeito. Essa que é a grande verdade. O acordo que foi feito sobre a questão da liderança ficou para que nós pudéssemos ficar até o meado desse ano. Eu não tinha nenhum interesse de ficar na vice-liderança, até porque eu entendo que tem outros colegas que têm condições melhores que a minha de serem líderes. Entretanto, todavia, nós temos uma bancada que é muito silenciosa. É uma bancada que é muito silenciosa. Por limitação ou por conveniência? Por conveniência, para aparecer nas fotos, apenas para ter o motivo de... E até quem diga na escrita de que essa bancada silenciosa, ela sabe abrir a mão em solenidade. Mas na Câmara não, né? Na Câmara é um silêncio sepulcal. Então, eu acho, tanto eu quanto o colega Luciano Breno, temos feito o nosso papel dentro daquilo que é possível. Tanto assim, Ué, e se você observar, por exemplo, na questão da votação do empréstimo, as três pessoas que apareceram nesse processo dentro da Câmara, foi eu, o vereador Luciano Breno, e o vereador, o presidente Marinaldo Cardoso, e se desdobraram muito para trabalhar nesse sentido. Nos demais, a gente, cada um tem o seu jeito, sua forma de trabalhar, quem sou eu aqui? Mas esse é um fato que vocês da imprensa conseguem observar todos os dias. Quer dizer, eu não sou baú para guardar segredo e nem guardar nenhum tipo de ressentimento. Aquilo que eu penso, eu digo, eu falo, talvez ache bom ou não, mas eu acho que nós poderíamos ter uma Câmara com mais disposição de debater os assuntos importantes da casa. Mas você está derivando do assunto. Eu perguntei como é que fica se esticar a corda entre Bruno e Romero. Olha, eu acho que cada um tem sua opinião. Eu não fui eleito para tomar posição entre Bruno e Romero. Eu fui eleito para exercer o meu mandato. E se entender, são os dois. Eu acho que a presença de Romero foi fundamental na eleição do prefeito Bruno Cunha Lima, no primeiro turno. Eu acho que isso foi importante para o município. Foi um resultado importante. O prefeito Romero saindo com mais de 90% de aprovação. Eu acredito e disse há poucos dias em uma fala nossa, lá no seu bairro, Cidade da Liberdade, seu território, quando eu coloquei lá de que quem estivesse apostando na divisão do prefeito Bruno Cunha Lima com Romero iria perder, iria dar um burro na água. E eu acho que isso vai acontecer. Eu não vejo o prefeito Romero. O que eu vejo, e eu posso dizer abertamente, é clareza no diálogo. Na política tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Não pode ficar no disse, me disse. Eu acho que está na hora de cada um, são adultos, de cada um chamar, sentar. Mas isso é fato. Romero tem seus queixumes da forma como o veneziano lhe fez a oposição. Ninguém vai negar isso, ninguém vai esconder isso. Mas como na política nós não podemos trabalhar com rancores, porque na política nós também não podemos dizer nunca. Eu acho que antes de qualquer coisa, o prefeito Bruno já deveria, e eu acredito, e assim já o fez, é sentar, conversar, é mostrar o porquê dessa aliança. Eu disse há poucos dias, eu tenho uma dificuldade grande de aparecer com o senador veneziano, por conta das nossas posições diferentes do apoio na eleição nacional. Mas eu entendo que não se mistura a eleição nacional com a eleição local. O veneziano apoiou Lula, eu fui aqui o coordenador da campanha do candidato de Bolsonaro, que foi o Nilvan e a Pina Grande, juntamente com outros colegas, conseguimos dar aqui uma votação estupenda de 54 mil votos, deixando o governador da cidade, que tinha o seu candidato a vir, em quarto lugar aqui em nossa cidade. Veja só o trabalho que nós fizemos, eu acho que Romério e Bruno têm que se sentar à mesa, isso aí é um grupo muito grande, tanto dentro quanto fora, torcendo para que haja esse rompimento, e eu não acredito, eu não quero, até onde eu puder lutar, para que se mantenham firmes nessa união, que assim a gente possa marchar, porque será bom para a Campina Grande, para a nossa cidade. O senhor não tem restrição, então, à aliança do prefeito Bruno com o senador veneziano? Volto a dizer, eu tenho uma dificuldade de aparecer no palanque, ao lado de veneziano, pela questão da conjuntura nacional. Agora, restrição a nível local, quem sou eu, um vereador, que ainda não foi consultado, do que eu penso, eu acho, deixo muito claro sobre essa aliança, em nenhum momento eu fui chamado, acredito que outros companheiros também não, mas se foram, também não me avisaram, mas eu tenho apenas essa dificuldade, o meu público eleitor não comunga com as ideias dessa união do governo nacional, juntamente com o veneziano.